Beleza, então? Boa noite a todos. Meu nome é João, para quem não me conhece, eu sou R2G Clínica Médica da Santa Casa de São Paulo, e vou apresentar hoje mais uma das discussões de caso clínico que a gente tem, o nosso serviço de emergência, hoje, na segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Então, a gente começa o nosso caso clínico de hoje, é um caso que aconteceu no início do ano passado, um paciente masculino, 38 anos, que era natural do IOT e residente do Brasil há mais ou menos uns 6 anos. De antecedentes, ele era hipertenso, vinha em uso irregulares de medicação, a que ele fazia uso era laxartana, não deveria estar controlado. E ele vem com uma queixa principal de dor torácica há mais ou menos 10 horas. Destinhando um pouquinho melhor a história, ele falava que ele já tinha essa dor precordial ali, que era mesmo no centro do tórax há mais ou menos um mês, que era uma dor que era em aperto, que era irradiada para o dorso, que era pior aos esforços e que melhorava em repouso. Junto com essa dor, ele referiu uma despinéia aos grandes esforços e tosse intermitente que pioraram ali por volta das 8 horas daquele dia, às 8 horas da manhã. Já adiantando, ele chegou mais ou menos às 9 e meia da noite do nosso serviço. Na investigação ali da história, ele negava ortopneia, dispneia paroxíntica noturna, e também negava qualquer síndrome gripal, que era um diagnóstico diferencial aí para qualquer tipo de dispneia, já que a gente já estava com a nossa pandemia de covid na ocasião. O paciente demorou para chegar ao nosso serviço, porque primeiro ele procurou atendimento em outro serviço, e aí realizaram lá uma troponina que ele trouxe impressa para a gente, que tinha o valor de 84,8 e o valor de referência do local era menor do que 19. Depois do resultado, de ser informado que provavelmente era alguma síndrome coronariana, ele evadiu para o nosso serviço por meios próprios e deu entrada ali às 9 e meia da noite. Então tinha um pouco mais de 10 horas de dor. Ao exame físico ali inicial, o paciente não tinha nenhum sinal de estabilidade, sinais vitais ele tinha uma PA de 130 por 80 nos dois membros, estava discretamente tacártico, ali com 105 de frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação normal sem alterações. Tanto o exame cardiovascular quanto o respiratório, nada digno de notas, de nota pulmão limpo, cardiovascular sem alterações fora do ataque cardíaco, e as extremidades também nada digno de nota, ele não tinha nenhum edema, também não tinha nenhuma alteração de perfusão, o paciente apresentava-se clinicamente estável. Realizado então, claro, o elétrico nos primeiros 10 minutos para o doutorásico, e aí veio esse elétrico com esse padrão aí. Aí a gente consegue destacar algumas coisas, eu aumentei aqui para tentar ver melhor, principalmente nas reuniões para quem vê em celular, a gente destacava algumas coisas. Primeiro, atacar de sinus ao leve, né, uma frequência ali de 105, mais ou menos, estimada. E aí ele tinha também sinais de hipertrofia de ato direito, um ato direito com um triplo de maior do que 2,5 milímetros, e ele também tinha uma inversão de ondas T em precordiais. Você pode ver que em todos os precordiais ele tinha essa inversão de ondas T, essa inversão era simétrica, era bem grande, inclusive, e a gente não tinha o eletroprévio do paciente para comparar, saber se ele tinha alguma história nesse sentido, mas esse era o elétrico que ele se apresentava para a gente. Então, juntando as informações que a gente tinha até aquele momento, era uma doutorásica tipo A, uma doutorásica em aperto, precordial, que piorava com esforço, melhorava com repouso, associada à dispneia, que tinha piorado subitamente a mais ou menos umas 10 horas, e tinha elevação de marcadores de necrose miocártica. Além disso, ele veio com um elétrico que mostrava uma inversão de ondas T em precordiais, que pode ser sugestivo de alteração de injúria miocártica. Então, a principal hipótese diagnóstica, obviamente, naquela ocasião foi síndrome coronariana aguda, um IAM sem supra, por elevação de marcadores. A gente ainda não tinha a confirmação dos marcadores do nosso serviço, mas se fosse considerar marcadores externos, ficaria com um fato sem supra. Logo, a gente iniciou a monitorização do paciente, fez as doses de ataques de 300mg de AS, 300mg também de cupidogrel, realizou internações para lá para o paciente, e solicitou os exames laboratoriais da nossa instituição. Durante o dia, o paciente evoluiu bem, estável, continuou sem estabilidade hemodinâmica, sem nenhuma grande alteração, e os exames laboratoriais não mostraram nada assim que soltasse muito aos olhos, mas ele tinha um HD discretamente aumentados aí, e a gente não conseguia explicar ainda ali na admissão. Além disso, ele tinha uma CREAT, só para digitar, né, o HD de 19 e um hematóquico de 57.4. Além disso, ele veio com uma CREAT de 1.7, e uma hora de 32, o paciente também não tinha histórico de doença renal, e o restante dos exames sem alterações. Leu com o programa normal, com o agulograma normal, com o agulograma sem alterações, eletrólitos também sem alterações. Tinha um PCR ali baixinho de 1.4. Claro, o mais importante também ali naquela ocasião era a dosagem de troponina, lembrando que o valor de referência nosso era de 0,054, e aí a primeira troponina que foi realizada na admissão, ali na zero horas, na admissão, veio de 0,053, ou seja, quase que o dobro ali do valor de referência. Já a segunda, que demorou seis horas para ser coletada por problema de coleta ali, tinha sido solicitada, mas não coletaram, tal que, né, acontece ali. E fez praticamente o dobro, né? Veio de 0,121. Solicitado uma terceira para confirmar, e continuou essa curva de troponina, a terceira veio de 0,107. Com essas informações, a gente constatou que realmente se tratava ali naquele momento de um infarto ultra. O paciente evoluiu, como eu já falei, durante o dia sem intercorrências, clinicamente estável, a gente continuou deixando lá monitorizado, e ele estava ali em programação de realizar a cateterismo precoce, nas primeiras 24 horas, pela elevação de troponina, ser um infarto sem supra. E aí, durante o dia ali, o dia seguinte, né, ele chegou à noite, ia até fazer tudo, durante o dia seguinte ali, a gente foi realizar o tração beira-leito ali, focado no aparelho cardiovascular. E só relembrando as imagens aqui para mostrar, a primeira imagem que eu vou mostrar aqui é do para-external eixo curto, né, que a gente faz, como o nome já disse, para-external ali do lado do externo. Eu procuro uma janela ali entre os arcos costais, coloca o marcador ali para o ombro esquerdo do paciente, e a gente consegue fazer esse corte nos ventrículos, né. A imagem que a gente vai ver, a gente procura essa que a gente está vendo aqui embaixo, e a gente vê o ventrículo esquerdo embaixo, e o ventrículo direito um pouco acima ali, a esquerda da imagem, e essa imagem que a gente vê ali logo, a esquerdinha ali embaixo, que é o que a gente está procurando. E aí ele veio com essa imagem aqui. Espero que tenha dado para ver, se não deu, me avisem aí, mas aqui rodou. Então, na imagem a gente pôde ver um ventrículo esquerdo, o que a gente esperaria, assim, de alteração no infarto, no paciente infartado, seria alguma alteração segmentar, dificuldade de contração de ventrículo, principalmente esquerdo, né. E aqui a gente viu que o ventrículo esquerdo estava sem alterações de contatilidade, e a gente tinha, não estou conseguindo, está bem de novo, mas enfim, a gente consegue ver aqui um ventrículo direito túrgido, né, bem aumentado, não dá para quantificar exatamente como está a contatilidade dele, mas dá para ver que ele está bem túrgido, bem aumentado. Próxima derivação que a gente viu, então, foi essa para-external este longo, né, que a gente faz, coloca ali, novamente, no para-external, só que a gente coloca agora o marcador para a direita, para o longo direito do paciente, e a gente consegue ter esse corte aqui do ventrículo esquerdo bem interessante, a gente consegue ver as válvulas, as válvulas, e consegue ver também ali um pouquinho do ventrículo direito ali em cima. E aí, confirmando que a gente tinha visto antes, não tinha alterações de contatilidade do ventrículo esquerdo, e vinha com esse ventrículo direito túrgido. E aí, surge uma nova hipótese, né, porque agora, juntando as informações que a gente tem, é um paciente que tinha essa dor, que era uma dor tipo A, que era uma dor sugestível, mas que ela vem acompanhada de uma dispineia há 30 dias, e que teve essa piora súbita também. O paciente tinha um HB e um HT aumentados, que, com essa nova hipótese, poderia se pensar que pudesse ser um mecanismo compensatório, assim como o DPOC, que está faltando oxigênio na periferia, e aí a gente aumenta o carreador do oxigênio, né, que é uma globina. Então, ele tinha um HB e um HT aumentados, como se ele tivesse uma hipoxemia meio crônica aí, e tinha um VD túrgido ao fóxido. E aí, surge uma nova hipótese, que é, será se o paciente não poderia estar fazendo um TEP, né? E aí, para a confirmação do TEP, primeiro a gente confirmou aquele EP que foi feito à beira-leite, e aí eu trouxe aqui as partes mais importantes do Aldo, né, veio com um aumento importante das cavidades direitas mesmo, e as demais câmeras apresentavam dimensões normais. Tinha uma disfunção leve do ventrículo direito, ou seja, ele tinha esse aumento das cavidades, mas ele não tinha tanta disfunção gastórica ou sistórica, ou seja, ele tinha uma certa... Ele era preservado a sua função, e ele tinha uma função sistórica do ventrículo esquerdo preservado também, igual a gente tinha visto, que falava menos a favor do seu infarto. Tinha também, aí que acendia mais ainda o alerta para um TEP, sinais de hipertensão de artéria pulmonar, e também uma pressão distórica de ventrículo direito estimada em 75 níveis de mercúrio, quando o valor de referência é 35, ou seja, era um paciente que tinha uma pressão em ventrículo direito em câmeras direitas aumentadas, aumento das cavidades direitas, e não tinha alterações em cavidades esquerdas. E aí, a gente fez uma anjo-tc para confirmar esse diagnóstico de TEP aí, que agora era a nossa primeira hipótese, e aí aquela anjo-tc que a doutora Natália Caminha consegue dar o laudo à noite sem precisar do laudo. Aqui, antes de passar para a próxima imagem, que eu mostro direitinho os cortes, dá para ver também aqui a alteração de relação de ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E eu destaquei essas duas imagens, que a gente consegue ver as falhas de enchimento bem claras aqui ao contraste, né? Então, o paciente foi diagnosticado, na verdade, com o TEP. Então, recapitulando, era um paciente que veio com quadro de doutorás, que é típico, com curva de troponino, com uma dor sugestiva, que tinha tudo para ser um infarto, tinha cara de infarto, cheiro de parto. Durante a internação, ali, por conta de um eco realizado à beira-leito, visto que ele tinha, na verdade, uma aturgência de câmaras direitos, que sugeriu para a gente que pudesse ser um outro diagnóstico. E aí, durante a investigação, a gente viu que, na verdade, era um TEP. Esse aumento de marcadores era uma injúria miocártica secundária a esse TEP, mas, clinicamente, o paciente estava bem e ele continuou bem. Depois do diagnóstico do TEP, a gente calculou a escória de PESI dele, ou PESI, e deu um risco muito baixo, de 58, e ele se manteve estável clinicamente, a gente deixou em observação ali por 24 horas, porque era um TEP com alterações cardiovasculares. Mas ele ficou bem, paciente jovem, não tinha outras comodidades, a não ser a hipertensão prévia. E a gente conseguiu dar alta para ele com o Edoxabana e fazer segmento em UBS com orientações de retorno, claro, se piora do quadro, já que ele era luxo-orientado, compreendia bem, o que não aconteceu. O paciente não deu entrada depois no teste da Santa Carta. Agora eu passo a palavra para o nosso mestre, doutor. Cara, muito bom, João Carlos. Foi muito legal aí. tem algumas coisas que a gente tem que elencar, depois eu até coloquei, vou colocar uma discussãozinha em PowerPoint, só para a gente saber manejar um pouquinho melhor a troponina hoje em dia no pronto-socorro, que é um exame que está ficando muito sensível e pouco específico. Então, vamos comentar um pouquinho em relação a isso. Mas falando do caso, eu sinto muito bem para a gente o quanto é importante ter o POCUS na sala de emergência. Esse caso, há cinco anos atrás, quando eu era interno no pronto-socorro, até R1, que a gente não tinha um acesso tão fácil ao ECO, a gente tinha ido para o CATE, desse paciente. Com certeza absoluta, claro, o paciente talvez não tivesse tendo prejuízo porque ele ia estar anticoagulado já pela síndrome coronel na suspeita dele, mas ele ia ter feito um exame a mais com as possíveis lesões associadas, um exame invasivo, que com um exame a beira-leito, que hoje em dia vocês, R2 e R1, já têm alguma mão até para fazer, a gente consegue mudar totalmente o seu exame do paciente. Então, isso é muito interessante, que é uma ferramenta que vem para ajudar muito a gente e para mudar a realidade do pronto-socorro, e principalmente do paciente, no final das contas. Então, é um caso muito interessante. O ECO, inclusive, parece que até diminui um pouco a gravidade do que a gente vê no POCUS. Ele dá uma função do VD ainda como boa, ou pelo menos não tem uma perda tão importante da função ventricular direita, mas tem uma dilatação muito importante e a pós-carga do VD está enorme. Uma PSAP de 75 é um paciente que se tivesse mais de 38 anos como ele tinha, provavelmente a gente teria visto mais comemorativos aí para falar em relação a uma ICA direita do que a gente viu. E aí, outra coisa que eu sempre bato na tecla durante os plantões que eu vou discutir aqui com vocês, é além de fazer o cálculo do PES, fazer o cálculo do risco do paciente de acordo com a ESC, né? Que leva em conta a hemodinâmica do paciente, o ventrículo direito e o aumento de troponinas. Se a gente pensasse nesse contexto, um paciente que tem uma hemodinâmica boa, mas com aumento de troponina, pelo menos, já seria um paciente de risco intermediário. Claro que, assim, como o paciente estava bem, mesmo sendo isso que o intermediário, a gente também não trombolizaria ele, ele teria condição de ir de alta com a anticoagulação. Mas, às vezes, a gente vê que o PES, ele falseia um paciente que pode ser mais grave do que a gente está vendo, como poderia ter sido o caso desse doente, caso a disfunção do VD fosse mais importante, o risco de risco seria de baixo do PES para o intermediário para alto, e aí poderia ter sido discutido o trombólise para esse tipo de doente. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e aí vocês me falam se deu certo. Foi? Foi, Rafa, estou me respondo e aí, tipo, aí agora está no título. Perfeito. Então, só para formalizar, quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael Rossi, eu sou um dos assistentes do pronto-socorro do fim de semana, também estou terminando minha residência em cardiologia agora lá no Dante Pazanese, e eu vou, só para auxiliar na discussão aí do manejo de atropolina no pronto-socorro, trazer um pouquinho das informações da quarta definição universal do infarto do miocárdio, que foi liberado em 2018 pela ESC, lá no Congresso de Munique, e eu, por acaso, estava presente lá com o meu pai, trocinador, o doutor João Manuel, que me levou, eu tinha muita dúvida entre endócrino e cárdio, ele acabou me levando lá projetamente para ver um congresso de cardiologia para ver se eu defini o que eu ia fazer, e lá foi apresentado isso, e curiosamente eu não estava nessa apresentação porque eu fui ver uma discussão de empaglifosina, se não me engano, com ele em paciente com IC, e aí de lá para cá duas coisas aconteceram, eu continuo sem entender direito o porquê que a empaglifosina faz bem para o paciente com IC, apesar de acreditar nas evidências dos trabalhos, e aí eu tive que ir atrás agora e ler a quarta definição de universal de infarto que eu perdi em loco na época da apresentação lá no Congresso. Então, só para introduzir um pouquinho, contextualizar vocês em relação a como a gente faz o diagnóstico de infarto, isso começou mais ou menos em 1950, quando a gente começou a fazer estudos pós-mortem em pacientes que tinham dor no peito e começaram a ver que de fato os pacientes apresentavam placa e tinham doenças escleróticas, aí no meados de 1950, a OMS, baseada em critérios eletrocardiográficos, fez a primeira definição do que seria um infarto agudo do miocárdio. De lá para cá, muitos critérios clínicos foram alterados ao longo do tempo, muitos marcadores laboratoriais foram acrescentados e retirados, a gente já teve uso até de TGO e TGP, mioglobina, CKMB e CPK, até a gente chegar na troponina, e em 2007, a Task Force de Infarto Global atualizou e aí colocou a associação das três coisas, fatores clínicos, alteração de miomartadores e eletro, de fato, diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Em 2012, a gente já começa a ter uma definição mais próxima da que a gente conhece hoje e aí lançaram a terceira definição universal, isso aconteceu muito em decorrência de uma atualização de cinco anos por conta da maior sensibilidade das troponinas e aí isso permitiu o diagnóstico de infarto peri-procedimento tanto percutâneo quanto pós-revascularização do miocárdio. Agora, em 2018, no congresso que eu estava falando para vocês, a troponina estava tão sensível que permitia já a gente tentar diferenciar a injúria miocárdica do infarto e aí foi esse é um dos motivos que foi lançada uma atualização para a quarta definição universal de infarto em somente seis anos. Então, só que eu ia ficar repetindo o que é a definição, vamos direto para o que de fato é o infarto agudo miocárdio pela ESC, é a presença de uma injúria miocárdica na vigência de alteração de miônocadores no contexto de isquemia miocárdica aguda. Então, entrando no ponto do João, do caso que ele acabou de apresentar, o porquê que a gente não deveria talvez chamar essa alteração de troponina em vigência de um TEP de infarto, justamente porque possivelmente o mecanismo do TEP não foi uma isquemia miocárdica aguda, mas provavelmente uma sobrecarga pressórica em decorrência de não um corpo pulmonar e per se, porque não foi uma alteração do parênquema pulmonar, mas uma alteração da vasculatura pulmonar, causando uma distensão de parede e fagocitose de miócitos liberando aí as troponinas, eu vou discutir isso um pouquinho mais pra frente. E a definição de injúria miocárdica seria um aumento de troponinas com pelo menos um valor acima do percentil 99, que na maioria das vezes é justamente um valor acima do valor de referência do laboratório que a gente tem, então isso pode variar de acordo com o laboratório que o hospital usa, no nosso caso foi o que o João apresentou, e aí ela deve ser considerada aguda se houver um aumento ou diminuição dos valores da troponina durante a internação do paciente. Ou seja, alterar troponina pra cima ou pra baixo é uma coisa pouco específica para a isquemia, mas bastante sensível em relação à injúria miocárdica aguda. aqui trago um quadro justamente da diretriz da quarta definição universal de infarto que mostra justamente isso, a gente tem um halo maior aqui que seria a injúria miocárdica aguda e aí no centro a gente tem a injúria miocárdica aguda associado a um evento isquêmico, então é um todo englobando uma parte menor, é quase como se fosse uma metonima como figura de linguagem e aqui a gente tem as possíveis causas para eventos que podem causar injúria e aí também causar um quadro isquêmico e aí a gente poderia justamente chamar de um infarto do miocárdio. Então a gente traz aqui as principais causas aí desse tipo de infarto como anemia, hipoxemia, taquitimias ventriculares, a IC, a doença renal crônica e quadros de hipotensão e choque. A gente não vai comentar muito todos os cinco tipos de infarto que a atualização trouxe, mas vou me ater primeiro principalmente ao tipo 1 e ao tipo 2, mas só para a ciência de todo mundo, o tipo 1 seria de fato o infarto que a gente está mais acostumado, que é causado por mais de 85% dos quadros que a gente vê internados em pronto-socorros, que é causado pela doença aterosclerótica coronariana e ruptura de placa aterosclerótica. O infarto tipo 2 é uma variação da troponina como eu tinha acabado de falar, associada a um desbalanço entre oferta de oxigênio miocárdico e demanda, não relacionado a um processo de aterotrombose coronariana, mas com resultando em uma isquemia. O infarto tipo 3 seria a morte cardíaca com os sintomas pré-mortem sugestivos de sindicais quemia ou fibrilação ventricular sem que houvesse tempo hábil para coleta de biomarcadores ou que não deu para ver se é um aumento ainda porque a morte súbita ocorreu de maneira muito abrupta e não deu tempo de liberar esse tipo de biomarcador na corrente sanguínea ou um infarto que foi diagnosticado por autópticos também pode entrar nessa definição de infarto tipo 3. Os infartos tipo 4 e 5 são todos relacionados a procedimentos cardiovasculares. O 4A é um aumento de troponina acima de 5 vezes do percentil 99 menos de 48 horas após a angioplastia. Os infartos do tipo 4B e C serão relacionados a trombose distente ou restenose distente e aí a periodicidade com que isso ocorre fala a favor de quadros subagudos, agudos ou crônicos. O tipo 5 seria um aumento de 10 vezes do percentil 99 da troponina após a realização de uma revascularização miocárdica. Não é o tipo de evento que a gente costuma ver em pronto-socorro, mais em paciente que está em UTI pós-operatório de cirurgia cardíaca ou enfermaria também de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então também não é a nossa realidade. Para trazer um pouquinho mais do que a gente vê todos os dias e para ajudar a gente a de fato definir o que é um infarto e o que é uma injúria miocárdica, a definição mais abrangente, não, mais específica do infarto tipo 1 seria a detecção da elevação ou que eram os valores de troponina, pelo menos um dos valores acima do percentil 99 associado a um dos seguintes, que seria ou alterações isquêmicas no eletro ou sintomas de isquemia miocárdica aguda típicos ou aparecimento de uma nova onda aqui patológica, evidência através de exames de imagem e aí principalmente o eco ou a ressonância de perda de miocárdio viável ou uma nova normalidade com trátio segmentar em padrão consistente com etiologia isquêmica. E aí mais alguma outra coisa que faz o link com o caso que o João mostrou para a gente, porque a gente de fato com dilatação de todas as câmeras e aí por isso que isso afasta também um pouquinho mais o diagnóstico na direção do infarto para a injúria miocárdica. E a identificação de trombose coronariana por angiografia incluindo imagens da coronariana ou pós-autópsia também entra no infarto do tipo 1. Aqui é para a gente conseguir ver a placa cortada tanto longitudinal quanto transversalmente e a gente pode ter ou uma rotura e erosão causando um trombo inclusivo ou uma placa ou uma erosão causando um trombo não inclusivo e a gente tem a diferenciação eletrocardiográfica desses dois tipos de eventos mas os dois sendo infartos com supra ou sem supra. O infarto tipo 2 também é uma alteração de troponina com pelo menos um valor acima do percentil 99 associado a desbalanço de entre oferta de oxigênio miocárdico e a demanda não relacionada ao evento aterotrombótico coronariano também associado a uma alteração eletrocardiográfica isquêmica ou sinais e sintomas típicos de isquemia miocárdica também o aparecimento de uma nova onda aqui patológica ou a evidência através do exame de imagem de uma perda de miocárdio viável ou a tração segmentar contrátil consistente com etiologia isquêmica. O tipo 2 é um pouquinho mais florido com bastante etiologias diferentes é por isso que eu vou destrinchar ele um pouquinho mais aqui são os padrões de lesões coronarianas que podem levar a infartos tipo 2 então aqui no primeiro corte transversal e longitudinal a gente vê uma placa bastante mais extensa e estável você vê que não tem sinal de ruptura de placa e trombose mas com o lúmen bastante comprometido com a perfusão limitada num paciente que possa ter uma demanda maior de oxigênio por qualquer motivo que seja mesmo sem um evento de ruptura de placa a gente pode acabar tendo um déficit de oxigenação dos tecidos e aí esse paciente pode sofrer um infarto mesmo sem um evento de placa. O vasospasmo coronariano quando ele é transitório a gente acaba chamando de uma angina e aí o paciente acaba não tendo a injúria na verdade ele acaba não tendo um infarto mas se o vasospasmo é mais persistente e causa isquemia do tecido miocárdico subjacente a gente pode ter uma lesão sem ruptura de placa também. Uma coronariana não aterosclerótica também seria outra causa e também que não tem nenhuma placa rompida mas tem a delaminação do endotélio e a formação de um trombo intamural que também pode comprometer a perfusão tanto das microartérias da microvasculatura subjacente onde a luz falsa permeia como também esse trombo intramural pode acabar ocluindo a luz verdadeira e impedir a circulação de fluxo por onde ela deveria carrear a hemoglobina oxigenada. E por último a gente pode ter uma coronária normal que também é submetida a fatores externos o paciente que tem alterações metabólicas bastante importantes e a gente tem unicamente um desbalance entre oferta e demanda e isso pode causar uma isquemia nesse tipo de paciente. Aqui um resumo em texto mais ou menos que eu falei então sempre que a gente pensa no infarto miocártico tipo 2 a gente tem que pensar primeiramente no contexto então pensar em outros processos e doenças que possam levar ao aumento de troponina e aí no caso o TEP pode entrar diretamente aqui e já afastar o diagnóstico de infarto tipo 2 claro que também são eventos que podem estar correlacionados como eu mostrei aqui a primeira a primeira luminografia se o paciente tem uma placa dessa e é submetido a uma pós-carga de ventriculo direito muito importante a gente pode ter um infarto associado a um tromboembolismo coronariano mas no caso que o João apresentou um paciente de 38 anos os fatores de risco dele para ter uma placa já tão estabelecida e tão estável assim não eram tão importantes por isso que provavelmente não foi o evento que ele teve e sim só uma alteração por conta do próprio TEP e a gente tem que pensar depois os mecanismos o que pode estar causando ou uma alteração na oferta de oxigênio ou uma alteração no consumo pelo miocárdio causando esse desbalanço e aí ele traz aqui principalmente causas associadas a efeitos sistêmicos então a gente tem aqui a presença de taquiarritmia sustentada uma hipertensão severa com hipertrofia do ventrículo esquerdo bradearritmia importante uma insuficiência respiratória aguda anemia, ser de choque e hipotensão são todas causas que não tem de fato uma alteração na coronária mas sim alterações ou no músculo cardíaco ou sistêmicas do paciente que aí justifiquem essa alteração da oferta e demanda e aqui a gente tem algumas alterações da própria coronária que não são eventos aterotrombóticos que poderiam justificar esse aumento de troponina que seria o espasmo coronariano a doença aterosclerótica fixa sem ruptura de placa o embolismo coronariano advindo do ventrículo esquerdo ou do átrio esquerdo e a dissecção coronariana como eu tinha acabado de citar algumas outras etiologias que são desafiadoras para a gente num contexto do pronto-socorro e que a gente tem que estar atento também na hora de manejar uma delas é a insuficiência cardíaca então o infarto tipo 1 e tipo 2 a gente tem a isquemia seguida de atopoptose com aumento da pressão transmural ou obstrução coronariana de pequenos vasos isso também pode estar associado a uma disfunção endotelial anemia ou hipotensão então todas as causas que podem levar à isquemia e isso justificaria o aumento da troponina no infarto na IC os mecanismos são um pouco diferentes a gente pode ter a apoptose e a autofagia de miócitos pela distensão da parede por um aumento da carga intraventricular a toxicidade celular direta por conta de inflamação crônica da IC e ativação de neurormônios também poderia ser causas de injúria dos miócitos e liberação de troponina sem que houvesse evento isquêmico processos infiltrativos também poderiam justificar esse aumento crônico de troponinas e isso tudo deve ser chamado injúria miocárdica e não de infarto agudo do miocárdio na DRC a gente tem mais ou menos os mesmos mecanismos envolvidos a população de DRC também é uma população que tem um risco cardiovascular bastante aumentado por isso a gente não deve interpretar os valores de troponina aumentados sempre como injúria miocárdica aguda principalmente se o paciente tem clínica ou outros fatores de risco que façam a gente pensar em infarto então o paciente que se apresenta ou com uma clínica de infarto ou com alteração eletrocardiográfica a gente sempre tem que ficar atento e pensar primeiro em etiologia isquêmica para depois chamar isso de injúria miocárdica um paciente que tem aumento de troponina e não tem alteração eletrocardiográfica e nem sintomas esse é um paciente que dá bastante dúvida para a gente porque essa alteração de troponina pode ser sobrecarga de volume pode ser por conta de infância cardíaca congestiva ou por conta de fato de um evento isquêmico agudo esses pacientes associados aos pacientes que tem IC são pacientes que a gente tem que tomar muito cuidado quando eles vêm com uma clínica de infarto do miocárdio então uma clínica sugestiva de isquemia mas eles chegam a atendimento no pronto-socorro ou no hospital de referência do paciente com algum atraso chega com mais de 24 horas mais de 36 horas porque é justamente o paciente que a gente atribui um aumento de troponinas à doença de base dele acaba comendo um pouco de bola e o paciente pode estar tendo um evento agudo justamente naquele momento então essas são populações em que a gente não deve interpretar sempre o aumento basal dos níveis séricos de troponina como só injúria miocárdica e sempre tentar pesquisar para ver se tem alguma outra coisa algum outro fator que justifique o aumento de tropo aqui eu trouxe mais algumas outras causas outras causas que o guideline da ESC mostra para a gente como causas de injúria miocárdica cardíacas e não cardíacas então a miocardite qualquer causa de miocardiopatia a síndrome de Takotsubo ablação por catéter de arritmias choque por CDI DEA ou desfibrilador e contusão cardíaca são causas passíveis de aumento de troponina sem etiologia isquêmica causando injúria miocárdica e outras causas sistêmicas que eu não tinha citado ainda foi a sepse a ABC ou com HSA o TEP ou só um paciente que tem uma HP crônica também pode ter um aumento crônico de troponinas e brindes infiltrativas como a miloidose e sarcoidose também por causar a lesão direta nos miócitos como eu citei agora há pouco a gente tem um recentemente chamou uma entidade maior de TINOCA que seria Troponina Increase in Non-Obstructive Coronary Arteries que seria o aumento de troponina sem lesão obstrutiva coronariana e aí a gente tem as causas relacionadas ao coração que não teve vento cardiovascular então como eu citei agora miocardite Takotsubo cardiomiopatias como as principais causas as causas extracardíacas a própria ESC traz aí como embolia pulmonar sepse e AVC mostrando de novo aí que é uma causa justamente de injúria miocárdica e não de infarto e aí a gente tem a minoca que de fato seria Myocardial Infarction with No Obstructive Coronary Arteries e aqui então a gente teria um evento que a gente pode chamar de infarto um paciente que de fato sofreu isquemia e aí é representado principalmente pela rotura de placa causando uma trombose coronariana um espasmo coronariano ou uma disfunção microvascular e uma embolia coronariana também então a minoca é o contrário do que a gente está acostumado quando a gente vê um paciente com DAC crônica a gente tem um paciente que tem lesão mas não tem evento aqui a gente tem um paciente que tem evento mas não tem uma lesão angiograficamente importante ou seja não é acima de 50% em vasos epicárdicos de grande porte as minocas são responsáveis provavelmente por 6 a 8% das internações com infarto em pronto-socorros principalmente nos portadores de pacientes com infarto sem supra em detrimento do paciente com infarto com supra e principalmente em mulheres em detrimento dos homens e ela pode se apresentar tanto como infarto do tipo 1 que seriam as tromboses coronarianas quanto infarto por tipo 2 que seriam o espasmo coronariano e a dissecção coronariana então a gente dentro de um contexto de não ter placa mas ter isquemia miocárdica a gente pode ter tanto isso associado a doença aterosclerótica com rotura de placa causando trombose como a gente pode ter isso associado a só um desbalanço entre oferta e demanda sem de fato a placa aterosclerótica aqui eu trouxe um esqueminha para vocês mostrando mais ou menos qual é a ideia da minoca e a diferença dela para a doença arterial aterosclerótica aqui como eu estava mostrando a gente tem sempre ou uma placa estável com redução do lúmen e aí a alteração entre oferta e demanda miocárdica ou a rotura de placa e nas causas de minoca ou inoca quando a gente não está em vigência de um evento de infarto a gente tem sempre aqui ou o vasospasmo coronariano a angina vasospástica que se for transitória a gente chama de angina de prismetal ou se for um vasospasmo persistente a gente pode de fato ter uma lesão isquêmica aí o infarto agudo do miocárdio associado a isso a gente pode ter disfunção microvascular e aí é uma celeuma porque esses dois tipos de doentes são mais difíceis de tratar a angina vasospasica a gente pode até dar algumas drogas que possam prevenir a recorrência desses quadros mas a disfunção microvascular ainda é muito estudada e a gente não tem uma terapia ideal para que a gente consiga prevenir a lesão nesse tipo de mecanismo então aqui só para critério de curiosidade quem gosta um pouquinho mais de cardio e não está muito familiarizado com minoca ainda a ESC traz para a gente esse fluxograma de o que a gente fazer quando a gente tem de fato um paciente que a gente viu que teve vento ou seja ele teve um aumento de troponina com sinais e sintomas esquemas com alteração eletrocardiográfica mas a gente foi para o cateterismo e não viu doença coronariana então a gente tem sempre como considerar o contexto clínico então justamente nesse caso a gente entrou num paciente que tinha alteração eletrocardiográfica tinha alteração de troponina e tinha sintomas compatíveis com esquemia coronariana mas já a gente não vai pensar em minoca para esse doente porque ele já entra como contexto clínico alternativo por conta do TEP que a gente viu com a dilatação importante do ventrículo direito se a gente não tiver nenhum outro contexto clínico que justifique as alterações que a gente achou nas troponinas no eletro e na clínica do paciente a gente tem que sempre pensar se eu perdi alguma obstrução do cateterismo ou seja se tinha algum ramo marginal ou alguma ramificação e bifurcação que a lesão era tão proximal ao lúmen da artéria principal que eu acabei não vendo isso durante o cateterismo e não atribuí a essa lesão coronariana a causa da esquemia do paciente então de fato aqui eu teria um infarto que a gente perdeu o diagnóstico durante a angiografia então ele recomenda que a gente sempre revise a angiografia procurando alguma falha do olho humano nesse momento e que a gente sempre também faça o acesso à função ventricular do paciente antes de começar a diagnosticar ou seja a gente não pode chamar um caso de minoca sem que a gente tenha feito o diagnóstico adequado desse paciente então a gente faz um eco pelo menos e a revisão angiográfica para depois passar para frente se no eco a gente já viu uma disfunção que não é segmentar que tem um padrão mais parecido com ou uma síndrome de Takutsubo ou a gente pode ter também um padrão de miocardio partil hipertrófica que aí justifique tudo que a gente viu nas alterações anteriormente a gente não deveria chamar de minoca e a gente já fica com o diagnóstico na mão do que a gente achou se a gente mantém a injúria miocárdica e continua atribuindo a um evento isquêmico e não achou nenhuma alteração no eco ou na revisão da angiografia a gente pode considerar sim o diagnóstico de minota e a primeira coisa que a gente poderia fazer é uma ressonância miocárdica e isso entrou agora justamente na quarta definição universal de infarto a ressonância como uma investigação etiológica de isquemia porque na ressonância a gente pode ver um padrão de real citario compatível com diagnósticos alternativos a isquemia sem lesão obstrutiva coronariana seria a própria miocardite e principalmente a síndrome de Takotsubo se isso não for suficiente para o diagnóstico aí a gente pode voltar e fazer lança-mão de diagnósticos intracoronarianos mais específicos como o IVOS e o OCT no IVOS e no OCT a gente pode ver coisas que a luminografia não mostrou para a gente como uma placa ulcerada que acaba mantendo um lúmen coronariano preservado mas que tinha uma doença que provavelmente trombosou e aí essa trombose se perdeu com a terapia e na hora de fazer angiografia a gente não consegue identificar ou pensar em até em FFR e IFR que seria o acesso às diferenças de pressão intracoronariana pré e pós as lesões dos vasos epicárdicos e aí quando a gente faz isso e faz o estímulo com droga a gente pode acabar identificando espasmos coronarianos e doença microvascular coronariana também e aí a gente já consegue tentar fechar o diagnóstico de minoca se nada disso a gente conseguir um diagnóstico aí a gente pode classificar como minoca a gente pode classificar como minoca mas uma minoca sem o nome a gente não consegue definir se foi uma doença microvascular ou se de fato foi um espasmo coronariano e aí o tratamento fica ainda mais desafiador acho que era isso que eu queria trazer hoje pra todo mundo aí como a gente doada muito troponina no pronto-socorro é importante a gente saber da onde a gente tirou esse conceito de infarto e quando que a gente vai considerar e tratar de acordo com isso e espero que aí a aula tenha ajudado um pouquinho vocês na hora do manejo clínico dos pacientes Perfeito Rossi diria que é uma aula de altíssimo nível né altíssimo nível Obrigado Doutor Nastari esteja conseguindo fazer a gravação aí e realmente uma revisão bastante profunda de vários conceitos que às vezes passam desapercebidos aí no dia a dia né É um tema que a gente no dia a dia usa mas a gente acaba não sabendo muito da onde veio e aí os detalhes do que está na diretriz como é uma diretriz um pouco longa e um pouco maçante na hora de ler a gente se perde e aí acaba chamando muita coisa do que não é e acaba tratando de acordo né então por isso que é importante a gente sempre tentar voltar do da onde veio tirar um pouquinho da orelhada e pegar um pouquinho do livro texto pra gente conseguir definir um pouquinho melhor e aí quando a gente chama do nome certo o que a gente está tratando as nossas chances de tratar assertivamente é muito maior Perfeito excelente revisão e espero que a gente tenha conseguido gravar pra deixar esse material disponível a gente fala pros residentes mas a gente precisa ter mais humildade é disponível pra gente mesmo né porque hoje é difícil ou complexo a gente conseguir se atualizar dentro da nossa subespecialidade né o que dirá dentro da especialidade Com certeza Eu queria abrir aí pra perguntas comentários mas antes gostaria só de fazer uma observação primeiro assim eu achei a revisão muito boa parabéns aí a dupla João Rossi e eu acho que a mensagem principal dessa aula né é a gente não fazer a pseudomedicina a pseudomedicina é transformar qualquer elevação de troponina infarto né essa é aquela medicina que a gente vê que é a regra em muitos locais nós que somos referências de muitos AMA UBS e hospitais secundários a gente vê que isso é a regra né todo dia ter algum paciente com uma troponina elevada aonde se solicita transferência pra Santa Casa e essa pseudomedicina né que é transformar elevação de troponina infarto ela precisa ser combatida a todo custo né então às vezes a gente vê um paciente com AVC e aí o residente fala ah Pedro mas a troponina subiu e aí o que a gente faz né a gente precisa na verdade fazer uma autocrítica se a gente realmente deveria ter pedido uma troponina é justamente isso a gente vê muito isso em emergência cardiológica não coronariana né Pedro tá que a arritmia que a NORD pediu um tudão lá de exames o pessoal acaba discutindo se vai pedir a troponina ou não mas a pergunta que a gente sempre tem que fazer o que eu vou fazer com o resultado desse exame se ele estiver positivo né então independentemente do resultado da troponina isso vai mudar a minha conduta nesse paciente esse é sempre o racional que a gente tem que usar na hora de usar um exame que cada vez está mais sensível e menos específico como deu pra ver não mostra a etiologia da lesão que a gente está vendo só mostra de fato a lesão perfeito então eu acho que como mensagem geral essa história de não transformar a elevação de troponina em infarto talvez seja a principal e esse conceito né essas siglas do inglês quando a gente traz pro vamos dizer assim pro brasileiro né elas são péssimas né tinoca minoca é uma tragédia e a tinoca que é a elevação da troponina sem coronarioepatia obstrutiva significativa é a meu ver né e eu já discuti isso com o doutor Edson é a má prática médica né quer dizer pra eu dizer pra eu dizer que um paciente séptico ele tem uma tinoca é porque eu preciso dizer que ele não tem coronarioepatia obstrutiva portanto eu tive que fazer ou um cateterismo nele ou uma angiotomografia de coronárias nesse paciente e qual é a indicação de se fazer um cateterismo pra dizer que não tem coronarioepatia obstrutiva ou uma angiotoma de coronária no paciente séptico é a má prática médica em algum momento a troponina subiu e algum gênio da medicina falou assim ah subiu a troponina vamos pedir um cat ou um angiotoma de coronário então esse conceito de tinoca ele não deveria existir ou deveriam ser muito poucos casos aonde houvesse uma dúvida né diagnóstica pra que eu solicitasse uma avaliação de coronária num paciente que tem um diagnóstico clínico como sepsi como doença renal crônica e por aí afora né com certeza esse quadro justamente que o João mostrou pra gente de um TEP seria um quadro que há 5 anos atrás teria ido pro cateterismo e a gente poderia chamar de tinoca provavelmente e esse seria um quadro que seria de fato a eleição pra ter o nome dessa doença dessa síndrome né mas essa é a minoria na verdade dos quadros não é a regra é o que a gente vê cada vez menos tanto que virou o tema de uma discussão de caso clínico numa reunião do pronto-socorro né perfeito moçada está aberto aí pra perguntas comentários chefe antes de abrir só queria fazer algo que deveria ter feito durante a apresentação que agradecer ao doutor Edson cedeu o caso pra gente com certeza eu era R1 a gente estava no finalzinho do R1 e eu não tive contato com esse caso eu conheci agora e ele me cedeu eu perguntei se ele tinha algum caso parecido e ele me mostrou foi super solista então queria agradecer a ele antes que eu esqueça né maravilha a gente está registrado aqui a gente passa pra ele o agradecimento quem mais pessoal perguntas comentários questionamentos boa noite pessoal fala aí Pedro tudo bom eu queria parabenizar os dois primeiro que é muito legal a gente trazer um caso que mostra a gente fugindo um pouquinho do que a maior parte dos pacientes vai pior nesse quadro que é infarto mesmo muito legal e pensar fora da casinha acho que é o objetivo dessas nossas reuniões aqui e agradecer ao Rafa também por trazer um tema que não é o nosso dia a dia pra quem não é cardiologista mas eu queria só perguntar na verdade eu queria perguntar algumas coisas do caso mas acho que não vai dar então porque foi o doutor Edson que e os R2 da época que conduziram mas algumas dúvidas assim primeiro qual o critério pra alta desse paciente foi utilizado só o PES porque a própria diretriz que o Rafa citou não é critério de alta pra um paciente com embolia de pulmão e o PES é muito perigoso nessa população de paciente porque o PES vê alguns sinais indiretos de embolia de pulmão que nem todos pacientes de disfunção de VD que nem todos podem ter e vê comorbidades um cara jovem com muita disfunção a ponto de elevar a tropa fazer alteração de elétrico que não é comum em TEP se olhar pelo menos em revisões de TEP pra pra UTI você vê alterações que confundam com o síndrome coronel não é comum isso acontece mas esse paciente é um TEP muito grave mas dificilmente é um cara de baixo risco né Pedro? exato então esse cara esse é um cara de intermediário alto risco se for usar a definição que o Rafa utilizou que é o PES mais a disfunção de VD na verdade na definição da ESC Pedro como o eco oficial deixou como uma disfunção leve de VD ele ficaria só como intermediário e não intermediário alto não tem porque ele tem troponina e na definição da ESC você pode usar a sobrecarga não só a função perfeito eu concordo com você eu acho inclusive que com essa HP toda a gente deveria de fato eu fico preocupado com o uso do eco porque é um cara que tem elevação de troponina tem sobrecarga volêmica se é aguda ou crônica deve ter um pouco dos dois porque não é normal num TEP agudo ter uma PSAP tão alta o VD não aguenta isso concordo com você e a imagem da tomografia é soberana em relação a isso realmente mostra um VD muito alto então pode ser que não seja uma bolha de pulmão aguda mas o que é outra coisa que a gente teria que investigar mais esse cara então mesmo não sendo aguda Pedro a alteração da troponina fala a favor de injúria miocárdica nova entendeu por isso que eu acho que tem que considerar esse cara como disfunção de VD independente do eco só estou embasando o porquê pensaram que não fosse tão grave e aí quando a gente vai olhar avaliar a função do ventrículo direito no eco isso não é intensivista que faz eco ponto of care você pergunta para os ecocardiografistas é muito difícil falar porque o VD não tem a mesma conformidade do VE então você ver função do ventrículo direito é muito difícil você vê muito ecocardiografista experiente repetindo o exame várias vezes foi porque o POCUS deu como disfunção grave mas o eco oficial deu como disfunção leve entendeu mas se o cara tem sobrecarga volêmica e tem troponina aumentada ele é um intermediário alto risco independente do PES e esse cara tem que ser investigado ele tem por exemplo ultrassumo de membros inferiores por que um cara desse faz um TEP não é normal isso talvez seja um TEP crônico tudo bem mas esse cara ele é um intermediário alto risco esse cara deveria estar na UTI e a gente deu alta tudo bem ficou bem mas esse cara na minha visão o intuito aqui é abrir para a discussão e ver a opinião dos outros assistentes e a gente fazer nossas reflexões mesmo acho que é para isso que a gente está aqui mas na minha visão esse paciente tinha que estar na terapia intensiva mas sabe como isso pode mudar Pedro na nossa realidade é sempre a gente calcular qual o risco da ESC do paciente se isso tiver sempre no prontuário isso guia a conduta então é o que a gente estava conversando quando a gente dá o nome certo e classifica o paciente de maneira correta a gente minimiza riscos então esse paciente se tivesse calculado lá no pronto-socorro tivesse no prontuário de risco intermediário ou intermediário para alto a chance desse paciente ser liberado em 24 horas era muito menor eu concordo totalmente com você não ter liberado o paciente para mim ele é intermediário o cara ele é um paciente com altíssimo risco de morte súbita a imagem do GUD do POCOS é mais importante do que o laudo do ECO como função leve de VD exato ainda mais porque a PSAB ela verifica algumas coisas o que é mais estudado pelo menos para TEP e UTI é o gradiente do refluxo tricúspide a PSAB estima a PVC ela usa o cálculo da PVC também e a PVC tem uma medida muito inacurada então é um paciente que é difícil a gente saber é difícil saber liberar um doente desse mas eu acho que assim de verdade queria dar os parabéns porque é um cara que tinha tudo há pouco tempo atrás para ganhar um CAT eu acho que isso teria sido muito pior então o ECO foi muito importante e o tratamento do doente foi perfeito ganhou de coagulação mas é um doente que a gente tem que tomar cuidado esse é um cara que pode ter morto súbito a qualquer momento e isso tem muito estudo falando isso chefe só para eu tenho aqui algumas informações de prontuário eu não coloquei tudo para não ficar muito distinto a aula mas realmente o que eles colocaram lá no prontuário mesmo foi o PES foi isso que eles usaram de base e a clínica do paciente porque clinicamente ele estava bem sem alterações hemodinâmicas e tudo mas eu concordo sim que o paciente ia de alto risco e aí o senhor falou sobre o refluxo tricúspide e eles se caracterizaram como discreto no ECO e ele também teve um Doppler antes de ser liberado e tinha uma trombose de Vepoplite à esquerda boa maravilha maravilha isso foi muito bom e eu acho que a clínica é importante mas nela nem sempre é soberana a gente não dá alta para a doença da emergência porque o cara está bem uma doença que a gente tem estudada sabe prognóstico e o prognóstico de uma HSA ficha 3 ficha 4 não o cara esteja bem é de morrer a qualquer momento com um TEP de intermediário alto risco também então essas são as minhas observações mas de verdade eu achei muito legal e muito obrigado pela discussão bom Tupias quem mais pessoal mais alguém bom se mais ninguém fala queria agradecer aí aos nossos amigos né ao Roça ao João pela excelente apresentação se a gravação deu certo espero que tenha dado doutor Savioli vai colocá-la aí depois no nosso canal lá no Youtube é possível que essa não sei se ainda temos mais uma reunião até o final de fevereiro então talvez essa seja a última ou a penúltima reunião aí desse ciclo de residentes mas eu aviso vocês aí com brevidade João fechou com chave de ouro boa noite aí a todos grande abraço Rafa eu te agradeço aí Pedro foi sempre uma oportunidade maravilhosa é uma honra sempre participar da reunião e de estar aqui fazendo coisas em pau da Santa Casa é um prazerzaço e graças a Deus eu vou poder ser mais assíduo esse ano aí as reuniões a 12 não vão ser mais segunda-feira pra mim então eu vou poder participar com alguma frequência maior e ajudar todo mundo aí como puder Joãozinho quer falar? não só queria mesmo agradecer pela oportunidade aí chefe queria dizer que eu como herdo estou saindo agora essas reuniões foram muito importantes aí é algo que a gente sente falta em alguns outros setores aí da nossa residência ter um pouco mais de ciência um pouco mais de de apresentações fazer parte disso também que foi algo que começou recentemente é muito bom essa oportunidade é muito boa tem alguma mensagem final pra doutora Natália Caminha ou não? eu tô atenta tô aguardando esse é o momento eu vou perguntar vou perguntar tudo manda um beijo pra ela pra ficar registrada aqui nos análises da Santa Casa beijo Natália Caminha espero que o Marcio chegue logo e eu não tenho que conviver obrigada João fico com Deus dia 28 de fevereiro tô te bloqueando tchau boa noite a todos tchau tchau moçada tchau 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 A CIDADE NO BRASIL